Eu não sei se vocês lembram de mim, porque eu já tô com 32 anos, tô véia, já sou vóquita E na época que eu entrei eu tinha 12 anos, né? Eu era a Paquita, fui a primeira Paquita da Xuxa Fui a quarta Paquita e eu entrei com 13 Fala quantos anos eu tô agora? Tô com 28 agora, eu entrei e ainda tinha um cabelo preto e depois eu tive que cantar de louro pra gravar o disco e tudo Tô com 24 anos agora, quando eu entrei eu tinha 10, quer dizer, imagina, pequenininha, né? Eu entrei alguns meses depois dela, também foi na geração do disco, é tão bom, vocês devem lembrar Eu entrei com 10 anos, hoje tô com 24, elas entraram, saíram, eu não, eu entrei e fiquei até hoje As Paquitas são sobrinhas distantes do Louro José, sabia? Na raiz de todos há um papagaio Eu vim da outra emissora ainda com a Xuxa, lá tinha um papagaio chamado Paquito Quando eu cheguei com o nome de Andréia, a Xuxa falou, ah, esse nome Andréia, complicado pras crianças Vou pensar outro nome pra você, ah, fica Paquita, Paquita namorada do Paquita, aí ficou O que que era uma Paquita? Era uma ajudante de palco da Xuxa, né? Que dava uma assessoria pra ela em tudo que ela precisasse, com as crianças, nas brincadeiras Hoje em dia eu vejo que isso virou uma profissão, né? Ah, você Paquita A reação das Paquitas selecionadas é sempre a mesma através dos tempos Chorar, 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 chorar Uma vez Paquita, sempre Paquita Com esta determinação, as fiéis Andréia, Tatiana, Ana e Ana Paula Continuam dando aquela força pra rainha Seja na produção, na assessoria de imprensa, o importante é estar ligado no planeta Doce, 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 a vida é um doce, vida é mel Escorre da boca, feito um doce, pedaço do céu Tchau, vida show!